Música Quando o assunto é nova geração de consoles, muita coisa vem na nossa mente Os gráficos, os jogos, as novidades do console Mas uma das coisas mais importantes que sempre fica na nossa mente também, é claro, é o preço O preço dos consoles de nova geração vai determinar muita coisa Coisas como, como bem ele vai vender, o quanto que a gente vai ter que se preparar E é claro, a viabilidade de ter um console desses E olha, de acordo com o mercado e alguns relatórios recentemente Parece que o preço da nova geração de consoles também vai ser uma coisa diferente, digamos assim Vai ser realmente surpreendente, pelo menos essas são as informações que a gente tem atualmente Porque galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central E agora eu acho que vamos passar para vocês as informações sobre o preço surpreendente do Playstation 5 e do Xbox Series X Que podem estar passando por limitações de preço de console devido a outros problemas de produção É cara, parece que tudo está acontecendo em 2020 né Problemas de produção, problemas para peças Eu só sei que no Brasil provavelmente eu vou ter que vender um fígado, um rim Para comprar o meu Playstation, o meu Xbox Series X Porque né, Brasil não adianta eles colocarem um preço baixo lá na gringa Que quando vem para o Brasil eles dão um jeitinho de colocar um imposto que nunca existiu né Não, eu vou aumentar o imposto aqui agora nesse console aqui e venha a 4K Sempre assim né Mas é basicamente isso que a gente vai falar com vocês hoje Sobre as novas informações sobre os preços dos consoles de próxima geração E como você falou né, a única certeza da vida é que a gente vai pagar muito mais caro no Brasil A única certeza é que a gente não vai comprar pelos primeiros 4 anos né Só quando lançar o PS6 a gente compra o 5 Não, quando lançar o PS5 a gente compra o Play 1 né, sempre tem essas piadas Mas olha, de qualquer maneira você vai ficar ciente do que está acontecendo O que isso significa para a indústria de games Mas antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Uma meio dia ou outra às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, o que está acontecendo É que a gente recentemente teve um relatório Do website Bloomberg Está indicando que a Sony está passando por diversos problemas para fabricar o Playstation 5 O principal problema, no caso, seria a falta de componentes E isso estaria aumentando muito o preço de produção do console Atualmente com uma lista de materiais estimada a cerca de 450 dólares por unidade Fica claro que o console vai ser bem mais caro do que o esperado Bem mais caro que as versões anteriores O que está acontecendo de acordo com o relatório É que o console está passando por um problema Com memória de RAM e NAND O relatório afirma que a gente está passando por uma escassez De memórias flash no mercado Devido a, por exemplo, concorrentes Por exemplo, a Samsung Que está se preparando para lançar uma nova geração de smartphones Está comprando memória flash adoidado E aí está aumentando o preço para a Sony E para outros produtores que estão precisando de memória flash no mercado E isso está causando prejuízos devido à produção do console em si O que pode acontecer é que devido a esse aumento de preço para produzir o console Claramente a gente pode esperar também um aumento no preço do console final Quando ele chegar nas lotes E isso vai afetar claramente todo o mercado quando isso acontecer Porque quando a gente vai ter uma nova geração de consoles Dois consoles que em tese têm uma capacidade gráfica semelhante São serviços de plataformas semelhantes Mas você vê um preço que é um monte de diferente É claro que isso vai pesar muito na mente do consumidor Especialmente aqui no Brasil Que a gente tem que contar cada centavo, não é mesmo? Exato, a decisão final do consumidor Sempre vai tender ali para o console mais barato Claro que tem outros fatores Os jogos que vão estar na plataforma O seu amor pelaquela marca O que você curte naqueles consoles em questão de features E recursos e equipamentos Mas é óbvio que se um console, por exemplo Vir 100 dólares mais caro que o outro Fica um pouco complicada a concorrência aqui no Brasil Porque, mano, 100 dólares no Brasil é uma diferença absurda de preço, né? E, sinceramente, a Sony e a Microsoft As duas estão tendo esses problemas de produção, né? De aumento de produção A gente vai ter que ver qual vai ser a estratégia delas E aí, vamos lançar um console mais caro E ganhar um lucro que, apesar de não ser muito grande Porque, vamos falar a real 450 dólares para produzir o PlayStation 5 nesse momento Não está incluído aqui o preço também de distribuição Então, bota aí mais uns 30 dólares, 40 dólares Chegando quase em 500 dólares Que seria o preço que a gente esperaria chegar a esses consoles Que é o preço do Xbox One X, né? Quando lançou Que é um preço justo, eu acho Por uma tecnologia tão forte, assim, né? Por um console tão parrudo Então, se viesse com esse preço, seria ok Mas, e aí? A Sony vai querer um lucro Ou vai pegar esses 450 de produção Mais ali a distribuição E baixar para 399 Para chegar com tudo Vai chegar perdendo dinheiro A gente já viu a Sony fazendo isso, por exemplo Perdendo dinheiro no Play 3, né? Hoje em dia, as empresas geralmente perdem dinheiro Na produção de consoles Para poder depois compensar ali na venda de softwares, né? Depois, quando o cara comprou Ele vai comprar jogos E vai movimentar ali E vai retornar esse dinheiro Mas será que eles querem isso? Essa é a questão Tem que colocar tudo na balança Exato Porque, apesar do relatório focar no PlayStation 5 Pode ter certeza Que esse problema de produção também está afetando o Series X É bem improvável mesmo E isso vai afetar o preço, como você falou Tem a questão de envio Tem a questão de embalagem Tem a questão de remessa Tem a questão de lançar para as lojas Então, tudo isso vai aumentar os custos do console Então, o que eles vão querer fazer? Eles vão querer vender a 500 dólares E tentar lucrar um pouquinho Ou eles vão vender a 400 dólares E perder dinheiro no começo Mas tentar, né? Colocar no máximo de casas possível Exato E isso está gerando uma situação muito Muito interessante Que, olha só A gente está tendo Como se fosse uma pequena guerra fria Entre os dois Ambo O Xbox e o PlayStation Agora está em um momento Que eles não anunciaram o seu valor E devido a essa questão Devido a essa abordagem Que eles estão tendo um valor mais alto de produção Parece que a Sony está esperando A jogada da Microsoft De acordo com alguns relatórios Dentro da Sony Os executivos Os mandativos da Sony Estão em uma disputa agora Eles estão tendo um verdadeiro debate Eles estão entre vender o console A 399 Ou 499 Ou vai vender a 400 Ou a 500 Se vender a 500 Vai ser mais caro Mas eles vão tentar ter lucro Desde o primeiro dia E se for a 400 dólares Vai ser uma coisa Mais barata Eles vão perder dinheiro Mas pelo menos Eles teriam Um passo a frente Da concorrência Talvez ele possa ser mais barato Que o Xbox Ou talvez ele simplesmente Seja mais acessível A questão é que Está em uma situação engraçada De guerra fria Em que a Sony De acordo com os relatórios Está esperando A Microsoft Anunciar O valor Do Xbox Series X Na E3 Desse ano Ou seja Parece que a Sony Quer se adaptar Ao mercado Ela quer ver Qual vai ser a jogada Do Xbox Series X Para depois que eles Tacarem um valor Aí eles podem fazer A jogada deles Porque Pensa que A Microsoft Anuncia o novo Xbox A 500 dólares Aí A Sony vai ter a margem De também botar 500 Ou se ela achar válida Ela vai deixar mais barato Para tentar ficar na frente Agora Se a Microsoft Já lançar ele baratinho Aí a Sony Vai ficar numa saia Muito justa Ela vai ser obrigada A lançar mais barato Porque senão Vai perder dinheiro E não vai vender ainda por cima Então É uma situação Muito interessante Em que Está todo mundo esperando Quem vai anunciar primeiro Porque quem anuncia primeiro Provavelmente vai Moldar os preços Do mercado Para essa geração Por completo Mas quem que ganha com isso? Consumidor Porque eles disputando o preço A gente ganha E tem outra questão Você falou aí Tá mas Se a Sony botar 399 Quer dizer Se a Microsoft Botar 500 dólares E a Sony botar 399 Para ser mais barato Aí a gente Puxa uma declaração Do Phil Spencer Ele disse que O Xbox Nessa geração nova Ele não vai ficar Atrás em preço No início do Xbox One O Xbox Tinha o Kinect Incluso E você tinha que Era obrigado a comprar A 100 dólares Mais caro Isso fez com que A galera escolhesse O Playstation também Pelo preço E agora Ele não quer Cometer esse erro De novo Ele falou Não vamos cometer O mesmo erro Então Mano Quem que vai Anunciar primeiro? Porque se ele não Quer cometer o erro Sei lá Ele anuncia 499 Aí a Sony V e anuncia 399 Eu dou uma semana Para a Microsoft Anunciar Ah Anunciamos errado É 398 Tá ligado? É isso que vai acontecer Eu não vejo os dois consoles De próxima geração Vindo com um preço Tão grande assim De diferença 100 dólares Impossível Eles vão competir Com certeza Se duvidar Os dois vão custar 499 Ou 399 Dependendo aí Da estratégia De quem anuncia primeiro É basicamente isso Porque Vamos falar a real A Microsoft E a Sony Elas Eles já estão Com os consoles Muito parecidos Pelos vazamentos Rumores Que a gente tem Os consoles Em questão de hardware Estão muito parecidos Tem até Um post No Facebook Que a gente achou aqui Que tem também Falando do Daniel Amaz Que ele é um Insider lá Que dá bastante Informação Sobre a indústria E ele falou Que o preço Do Xbox Para a produção Agora está De R$460 A R$520 Que também está Muito próximo Do preço Do Playstation 5 Então Eu estou achando Que os hardwares Estão muito perto Tá ligado? Então não tem por que O preço ser Uma diferença tão grande O Xbox Não vai ter Um Kinect Para ser mais caro O Playstation Não vai ter O VR Eu acredito Junto Para ser mais caro Tá ligado? Então mano Eu acho que Quem anunciar primeiro Vai ser o preço Do outro também É basicamente isso Com certeza Porque justamente Como você falou Os dois parecem Estar muito idênticos De acordo com Esse próprio relatório Da Bloomberg O Playstation VR Vai chegar Depois do lançamento Do PS5 Ou seja Não vai ter Essa de Ter acessório Ele vai estar ali Só o console E pelo que a gente Viu naquele anúncio Do Xbox Também A gente não viu Um Kinect A gente não viu Nenhum acessório É só o Series X Então provavelmente Vão ser só os consoles Brutos Puros E você rodando A nova geração De games Tem outra questão Lembra que a Microsoft Tinha um rumor De lançar um console Um pouco mais barato E menos poderoso Talvez possa ser A carta na manga De ser um 399 esse E o mais poderoso 500 talvez É uma possibilidade também Mas também teve Aquele rumor Dizendo que eles Descartaram a opção De ter um outro console Então a gente fica Em cima do mureio O que a Microsoft Está fazendo A gente não sabe ainda Uma coisa surpreendente Que a gente vê Também nesse relatório É que Ao contrário Do que o esperado O Joker vírus O Coronga vírus Não afetou O Playstation 5 Ao contrário Das nossas previsões Ou seja Toda essa situação Que a gente está vendo Não é nem necessariamente Em questão da coisa da China É simplesmente Uma questão de demanda De mercado Que está rolando Com a memória Então é engraçado A gente vê O lançamento De celulares E isso está impactando Um dos games Que vai impactar O preço do lançamento De console E você vê Como o mercado Atualmente é uma coisa Muito sutil Qualquer coisa Faz uma diferença Mas a gente não pode Descartar Pode acontecer Nos próximos meses De fábricas Estarem fechadas Eles não conseguirem Produzir E ter algum impacto Mas vamos esperar Para ver Exato Eu só sei Que eu estou bem curioso Eu mal posso esperar Para E3 2020 Eu quero realmente Saber o preço Que a Microsoft Vai tacar Porque provavelmente A primeira tacada Da Microsoft Vai ser o que vai Moldar a nova geração De consoles E pode ter certeza E pode ter certeza Quando rolar E3 2020 Uma, duas semanas Depois da Microsoft Anunciar Vai ter anunciado Uma Playstation State of Play Em que eles vão Tacar as informações Do Playstation 5 Isso se eles não surpreenderem Antes né Porque quem esperava O visual no The Game Awards Vai que né Também Também não duvido não Não duvido mesmo Eu sei que estou Bem curioso Estou bem hypado Eu mal posso esperar Pela nova geração De consoles E para saber O preço real Então galera Agora que vocês Estão cientes Sobre né Essa situação Surpreendente Do custo de produção Na nova geração Eu pergunto para vocês O que vocês acham Do Xbox Series X E do Playstation 5 O que vocês acham Que vai ser o valor Quanto que vocês acham Que vai custar Quando ele chegar Aqui no Brasil Para a gente Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu